Eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo na corda do violão Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua, eu vou cair de língua no sorvete de limão Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, tá todo mundo dando pra viver no salão Ai, 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 ai